Pessoal, como é estranho as coisas, né? Tinha acabado de limpar aqui, ó Fazer aqui o mesmo percurso que eu fiz É, tinha limpado aqui o casalzinho aqui, né? Fui ali trocar a água Dos outros Cheguei aqui a fêmea Morta Como vocês estão vendo aqui Tá morta Ainda tá mole, ó Não tá... Morreu Tava aqui, botei a ração Cuidei Tava ali comendo pra Dar comida pro filhote Porque elas são... Estavam com três filhotes E ficou o pai dela aí, né? O marido dela aí, né? Que é o Texas ali, ó Tá escondido aqui Tá aqui querendo entrar ali pra dar comida pro filhote Ficou ele, né? Espera aí pra ver se ele vai dar comida pro filhote, né? Eu vi agora aqui Eles estão com o papo cheio, né? Papo cheio, então Tomar aquele cuide ali, né? É isso aí, ó Bora pra frente Como vocês viram aí, né, pessoal? Tinha acabado de trocar aqui a ração do casal deles aqui, né? Começando a limpar aqui Fui ali botar água pro passarinho Trocar a água Cheguei aqui e a fêmea tava morta Nem acontece Isso aí, bora pra frente, né? E é isso aí, pessoal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Águia, que é o criador de mutate Desde que não tá muito bom, não, né? Tinha tirado as casinhas de vários filhotes aqui pra não chocar Acabei de perder a fêmea aqui, né? A filha, mulher desse macho Tá até cuidando a filha do filhote Vamos dar uma olhadinha aqui Pegar no fraga Ó, acho que ele tá cuidando ou tá atrás dela, né? Caçando ela Mas é isso aí É esse outro casal aqui, ó É o Texas com a Texas Canela, né? Com o macho ovo na cor Ela botou dois ovos E não botou mais Ontem eu cheguei aqui e tinha um ovo no chão No fundo, não me entrei hoje Esqueci de filmar pra vocês Mas tinha um ovo no chão Essa outra aqui Que é a do arco-íris Do violeta do filhote Botou o ovo e furou o ovo É... E comeu o ovo Tá perto de botar o ovo aí, ó Vou ficar de ovo E não vou deixar ela ficar curva Vou tirar o ovo E botar a ponta fêmea, né? Cuidado Essa aqui que é a fêmea Que tá com o irmão dele aí O peixe, o arco-íris de violeta A irmã dele tá cruzando Ó, tá perto de botar Mas ainda não botou, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ficou o vale dela bem descido Mas ainda não botou Tá arrumando o ninho Ó lá, o vale dela desceu Já bastante, ó Deixa eu ver se dá pra filmar aqui Ó, o vale dela desceu já bastante, ó Como é que tá vendo o peixe do ovo Ela perto de botar, né? Vem, mulher A fêmea manta e tal Mas belíssima é muito forte, né? Aqui é o outro canal Que a fêmea também Curou os ovos todos Não sei o que faz O casal de arco-íris aí Essa fêmea aqui da outra vez Ela botou Nasceu nisso Ela tinha curado os ovos e tudo É a irmã da fêmea Que acabou de morrer Que eu mostrei pra vocês A arco-íris, né? Esse casal aqui Tá com um filhotinho Que tá com quatro filhotes Um tá bem fraquinho, pessoal Bem fraquinho mesmo, ó Eles estão cuidando Mas eu percebi Que eles não estão cuidando De um dos filhotes Deixa eu cuidar Assim que eles abrem Que eles fogem aqui, ó Tá aí os três E o outro lá no fundo Esse casal aqui ele foge, ó Quando eu abro aqui Ele sai por aqui, ó Eles estão meio Meio mala, né? Essa fêmea aí mesmo, aí Ela fez um último vídeo E ela tá Tinha fugido aí Esse casal aqui Tá com um filhotinho É É o casal Se despedir com a fêmea Eu vi um filhotinho Esse dia É que nasceu de todos E morreu um Tinha morrido um, na verdade Acabou de nascer outro É Né? Ela Não está ficando muito Dentro do ninho Não sei o que foi Né? Aqui é o arco-íris Com a fêmea Violeta aí Não opalina Nasceu um filhote Vou mostrar pra vocês Coisa mais linda, pessoal O filhotinho aí Vai ficar parecido Com o pai dele aí, né? Deixa eu botar a caixa Aqui no chão aqui Pra ficar melhor Pra filmar Ó O filhotinho vai ser A cara do pai, né? Vou mostrar aqui pra vocês E é E lirisca forte já, ó Né? Vai ser um arco-íris Tá bem cuidado Ó O papo cheio Deixa eu focar melhor O papo cheio Tá até com uma Uma pedrinha no bico Ou na parte Só nasceu ele Só nasceu ele aí Dessa cruz aí Esse casal aqui Tá com ovo É aquele macho Que eu dei pra uma amiga minha Né? O Texas Tá com a fêmea fulva Na cor Tá botando, ó Três ovos Né? Ó, Erika Periquita aí Já tá com o filhotinho Com o ovinho Esperar aí pra nascer Aí tem esse cintilhão de violeta aí, ó Tá com a fêmea também Com o balsozinho Ela tá começando a botar Esses dias eu percebi Que ela tava ficando fora do linho Não sei o que que foi Pai Ó, dois ovos Tá bem cheio ainda, ó Tá botando Mas esses dois Eu tô achando que esses Primeiros ovos aqui Foi de um macho que ela tava, né? Que eu fiz a mudança aí Rapidinho Eu acredito que seja Daquele macho lá Aqui tem um macho a coelhos Aqui da fêmea que eu peguei Do Do Antônio aí, né? Tá com a fêmea que eu tinha aqui Mantida aqui Só pra casar lá mesmo Aqui é o O casal de Texas A fêmea já botou sete ovos Esse casal aqui eu já dei descanso Já tentei fazer tudo Ela bota no chão Mas não No par, pessoal Essa fêmea aqui é uma reprodutora mesmo, né? Eu já dei descanso Já dei vitamina Eu acho que ela consegue botar assim ainda Tanto Porque eu dou muita vitamina pra ela, né? Fruta, verdura, né? Então Sempre fortificando ela aí Então tá dando certo Aqui tá aquele casalzinho de Texas Filhotão A fêmea deve estar bem comigo Acabou de sair Tava muito bem mesmo Eles estão cruzando A fêmea tá covado baixo Bem baixo Esse macho aqui é filho Esse macho aqui Esse macho aqui é filho Esse macho Aqui tá um casalzinho também de Texas Essa aqui é aquela Texas Que fica arrancando a pena Se... Arrancando todinha Vamos ver se ela não sai, ó Seis ovos Deixar aqui pra ela não se estressar Porque esse casal aqui Eu já não tenho muito manejo com ele, né? E não sei se ele se estressa Tá com seis ovos Esse que é um filho de um Texas Com um pulvo Esse macho aqui, ó Tem um porte muito grande, ó Muito bom, né? Fique bacana aí, pessoal Pra criação aí, né? Aqui tá um casal Texas Fêmea violeta com macho titilante aí, ó Cobalto Ela tá perto de botar Não sei se já botou Ó, botou ainda não Mas tá roendo o ninho todo E o ovário dela já desceu, ó Tá vendo? Esse casal aqui Eu tive uma choca só deles, pessoal Eu ia passar eles, né? Pra levar pra loja Só que eu percebi Que os filhotes dele Nasceram tudo Mas ficou diferente, né? Um canela Diferenciado, né? Eu vou deixar ela dar mais um choque aqui Pra ver, né? A cor que vai vir Que eu tô agora Atrás dos canela, né? Eu passei bastante Filipe Texas Com um aí Arcoíris, né? Falar em arcoíris Eu vou mostrar agora Pra vocês aqui Uns casais aqui Uns filhotes Que eu vou levar pra loja, pessoal Aqui não tá nascendo quase nada, né? E aqui Eu não tô tendo Lá na loja Periquito Eu vou vender esses arcoíris aí, ó Esses celeste Esses cobalto aí No preço de periquito comum, né? Quem quiser adquirir aí Vamos ficar lá na Holocubicos Na Selândia Sul, né? Aqui em Brasília Aqui, né? Eu vou levar eles pra lá, pessoal Só vai ficar aqui os violeta Que a gente já tá vendido Que é seu amigo meu Nilce aí Até um inscrito aí do canal aí Abração aí, Nilce Olha aí suas alas Como é que tá ficando Asas claras aí E os texos E os arcoíris violeta aí, né? Feninha aí tá na muda A outra feninha já tá na Tá e pronta lá, ó Vou deixar essas claras aí Que coisa é uma rinda, né? E o celeste aí Eu vou levar pra loja Aqui tem um texos canela Esse aí, ó Separiante Dá muito, muito certo Ainda tá sentindo muito Mas ele tá indo aí, né? Não tá Não tem nada demais com ele, não Aqui tá aquele casal Violeta Arcoíris violeta Com a fêmea malva, ó Ela já ia entrar Espantei ela aqui Pra ela não entrar Pra mostrar pra vocês Esse filhote, ó Esse casal aqui É muito promissor, né, pessoal? Ó, que macho lindo Olha que fêmea mais linda também Eles estão com esse filhotinho aí, ó Já nasceu Dois Quatro filhotes E os outros três ovos Estão cheios também É, foram todos cheios Então Vou esperar aí Pra ver o que vai dar aí Esse casal A cor que vai sair, né? É, promete, né? Que a junção das cores aí Que todos sabem Que o arcoíris é uma junção de cor Eles não tem essas cores aí, ó Violeta com malva Vamos ver o que que dá Eu já sei que violeta com Cobalto com Na verdade malva Com celeste Dá bom, pessoal Aqui é aquele macho Que eu tava com problema Que ele não tava conseguindo Que usar a fêmea Que a fêmea baixava aqui Ele ficava É, a fazer ela baixar E ele já perdeu o interesse E corria Ela botou, pessoal É a fêmea de Texas Eu não vou mexer Que é o primeiro ovo dela aí, né? Ela tá com ovo E eu não sei Que ela nasceu aqui em casa, né? Mas eu não sei Como é que é o procedimento dela aí De se estranhar, né? Então eu não vou mexer Eu vou esperar aí Depois eu vou atualizar Pra vocês Como é que tá aí Aqui tá aquele casal Texas com a fêmea Furnaco, ó Esse casal aqui Tirou um priguito aqui Muito diferente aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tirou esse priguito Texas canela Olha a cor desse priguito, pessoal E ele tá meio brabinho aqui Não sei o que com o que Ó E o irmão dele também é um Texas Só que é um Texas Celeste lá, ó Diferenciado Esse machinho também Com aquela fêmea de Texas Que não tava conseguindo também Deu certo, pessoal Primeira soca dela também Ela tá lá dentro do mim, ó Ela não tinha botado até ontem Eu não olhei hoje pra ver, né? Aqui tem um casal Recém-formado É... Texas ADH aí Com um aço Curvo na cor aí, ó Também muito lindo Aqui tem um Texas Que tá cheio de filhotes Eu perdi dois filhotes Recentemente desse casal, pessoal Tava com sete filhotes Eu não sei se foi por causa Que a fêmea não tava cuidando Mas É... Não convém, né? Eu acabei que Perdi um filhote aí Eu vi que eles tão cruzando de novo Um ela matou E um ela não cuidou Lá dentro do mim Tava fraco Quando eu fiz ele Já tava muito fraco Não deu pra Salvar dando papinha, né? E eu tô vendo Que ele tá muito fogoso Esses dias Eu tô achando que Ele já tá cruzando ela Já tem uns dias, já, ó Olha a estrutura nela Chamando Ela é uma fêmea Bem difícil sair do mim Nem quando eu estou aqui Ela sai Só quando eu saio Do Kirapão mesmo Aqui tá aquele Fugo Canela Ou, aquele Fugo Texas 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 Canela Com essa fêmea Com ovo aí Na cor Esse macho aqui É um Que eu separei Que eu separei Antes demais, né? Cedo demais Eles já estão cruzando Aqui tá um casal Também a Texas Com macho Violeta e Ophalina Eu não sei Se tá cruzando Eu não vejo Eu não vejo Cruzando Aqui tá um Texas Que tava no viveiro Não se adaptou De tirar, ó É um Texas Citilante E tá com essa fêmea De Texas aí Daquelas irmãs que aparecem Né? E esperar aí Pra ver o que vai dar Desse casal aí também, né? Aqui tá Aqueles Texas Com a fêmea ADH, né? Mãe daquela fêmea ADH Tá cuidando do filhotinho E no meio do filhote aqui Tem um Texas No meio, ó Um Texas Ophalino Ó Coisa mais Bem marcadinho E os outros dois aí É um Rendadozinho na cor, né? E é isso aí, pessoal Talvez aí pra vocês Um pouco da criação aí, né? Mostrei pra vocês aí Como é que É... O princípio pode morrer do nada, né? Que tava aqui Cuidando aqui dos filhotes Tava até se alimentando Pra dar comida dos filhotes Pelo menos o pereiro Já estava Morto, né? Ainda tava quente Não sei o que foi Que ela morreu, né? Mas é isso aí Bola pra frente, né? Obrigado aí pra todos vocês aí Que estão inscritos aí E se não for inscrito aí Já se inscreva no canal Deixa aquele likezão lá E aí Muito obrigado aí A todos inscritos aí Feliz dia da mulher aí Pra todas as mulheres aí Do canal aí Né? Muito obrigado A cada um de vocês